Olá, eu sou a professora Cristiana Henriquez e venho apresentar o projeto de extensão Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Linha Verde em Belo Horizonte. Assistência Técnica são todos os serviços técnicos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, Direito, Serviço Social, Geografia, Geologia, Biologia e outras áreas afins necessários para a garantia do direito à moradia digna das famílias de baixa renda. A equipe é composta pela professora Cristiane Lopes Henriquez Calado e as alunas Gabriela Arruda Estevam e Mariane Alves Souza, ambas do curso de Arquitetura e Urbanismo. Como justificativa, buscamos promover aos docentes do curso a prática profissional em relação aos serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e a prestação de serviço à comunidade local. Temos por objetivo promover a prática profissional aos docentes, promover a prestação de serviços de Assistência Técnica e promover a prestação de serviços à comunidade. Como público-alvo, temos pessoas físicas e ou comunidades que necessitam de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Como estudo de caso, analisamos a situação de uma vila em situação de ocupação irregular no município de Santa Luzia, Minas Gerais, com necessidade de Assistência Técnica em relação à regularização fundiária, a regularização das edificações existentes e a melhoria e recuperação das edificações que, além de precárias, sofreram sérios danos em alagamento ocorrido em janeiro de 2020. A Vila Íris está localizada em Santa Luzia, Minas Gerais, próximo à Indústria de Papelão, ao espaço de eventos Mega Space e à Vila Gogó da Ema, já regularizada. Como metodologia, foram analisadas bibliografias pertinentes ao desenvolvimento do serviço de Assistência Técnica, material de referência e legislação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia em relação a processos de regularização fundiária similares, levantamento de dados da situação atual e pós-alagamento ocorrido, desenvolvimento do georreferenciamento da vila e edificações existentes e entrevistas com moradores. A partir da coleta de dados, foi possível traçar a evolução do assentamento, desde o surgimento da primeira edificação na região até a situação atual com todas as edificações existentes e situação pós-alagamento ocorrido em janeiro de 2020. Como produto, foi desenvolvido um diagnóstico com os principais dados da vila, infraestrutura e população que servirá de fonte para o futuro processo de regularização fundiária a ser proposto como objeto de novas turmas do projeto de extensão em Assistência Técnica. Foi desenvolvido o georreferenciamento da vila e edificações existentes e memoriais descritivos das edificações como documentação inicial de um futuro processo de regularização das edificações a ser proposto. A partir daí, foi possível traçar a situação atual da vila em relação à infraestrutura existente, as edificações e espaços urbanos existentes, a caracterização do entorno e a caracterização da comunidade. Este projeto não tem o objetivo de se encerrar neste semestre, mas de servir de fonte de dados iniciais para futuras turmas do projeto de extensão em Assistência Técnica, no desenvolvimento deste trabalho tão importante para as comunidades locais e para o desenvolvimento da prática profissional entre os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto